Olá, hoje eu vou mostrar para você o custo de plantação das 1.500 árvores que eu plantei para o meu filho, o investimento que eu fiz para ele. Esse plantio foi feito em 2 de fevereiro de 2012, aí eu transferi os valores que eu utilizei naquela época para os dias atuais de agora, que estão em janeiro de 2019. E quero lembrar você que eu utilizei naquela época o espaçamento 5x5, 500 árvores por hectare. Hoje, já se usa o espaçamento mais adensado por motivos de uma maior pressão de seleção, para o crescimento mais ereto das árvores. Então, naquela época, ainda se utilizava o espaçamento 5x5. E é a espécie caia senegalense que eu estarei mostrando para vocês. E vale lembrar também que eu fiz esse plantio, eu mesmo fiz as rotações, eu mesmo comprei, fui lá, busquei, levei para a minha fazenda para plantar. Foi 100% manual, eu não usei tratores, foi feito covas, eu apliquei herbicida antes para dessecar o capim braquearão, que tinha a área onde foi implementada a floresta. E depois, fui e fiz as copas para plantar a muda de mogna africana. Então, vamos ao custo de produção, o custo de implantação dessa floresta. E você aí, que ainda não se inscreveu no canal da Selva Florestal, se inscreva agora, bem aqui embaixo, é só se inscrever lá, dá um like para poder ajudar a propagar esse vídeo para mais pessoas, poder estar assistindo esse material junto com a gente. E também, aperte o sininho de notificação, assim você será avisado toda vez que eu estiver postando novos vídeos aqui, falando sobre floresta, sobre mogno, sustentabilidade e outros assuntos. Então, vamos ao que interessa, vamos ao custo de produção. Um abraço, meus amigos, vamos lá. Bom, vamos aos insumos que foram utilizados no plantio. Mudas, eu vou fazer a conta para um hectare, tá? Espaçamento, 5 por 5, 500 mudas. No valor que eu paguei elas, 3,50. 1.750. Calcário. Eu joguei 200 gramas de calcário na cova. Eu utilizei, por hectare, 100 quilos. E esse valor aqui, a 40 reais. A isca formiga. Utilizei 5 quilos por hectare. O quilo da isca está aproximadamente a 10 reais. Então, aqui foi 50 reais. Cupiricida, 1 quilo. 40 reais. Então, entendendo perfeitamente aí, né? E os adubos que eu usei, foi o Super Simples. O adubo de fórmula 4, 30, 10. 4 de nitrogênio. 30 de fósforo. E 10 de potássio. É N, P, K. E o 20, 0020, de cobertura, que eu usei no final. Esse adubo aqui, foi utilizado 300 gramas por muda. O valor total deles, que eu gastei, foi 180 reais. Por hectare, daria 150 quilos por hectare. O 4, 30, 10. A gente usou 200 gramas por muda. Utilizamos 100 quilos por hectare. O valor de 200 reais. E o 20, 0020 para cobertura, 120 gramas por muda. Gastamos 144. Então, o total de insumos, a gente somando as mudas, 1750. O calcário, 40 reais. A isca, 50. Cupiricida, 40. O super simples, 180. 200 reais, 40, 10. 144 reais, 20, 0020. O total de insumos aqui, 2.614 reais. Então, isso aqui foi o desembolso meu para insumos, numa área de 1 hectare. Espaçamento 5 por 5. 500 mudas por hectare. Agora, de serviços. O que eu utilizei de serviço? Volto a lembrar aqui, foi tudo manual. Tá ok? Então, aqui eu vou especificar uma diária, 70 reais. Tá ok? Aqui em minha região, uma diária trabalhada é 70 reais. Eu vou colocar aqui, uma despesa que eu tive, com óleo diesel, eu vou colocar aqui 100 litros de óleo, que eu gastei levando os produtos para a fazenda, comprando as viagens que eu tive para poder comprar esses produtos. Mas lembrando que eu comprei tudo aqui na minha cidade, viu gente? Então, você também pode comprar aí na sua cidade. Então, 350 reais de combustível. A mão de obra de formicida e cupiricida. Isso aqui tem que ser feito antes de mexer na terra, tá ok? Aqui eu vou colocar 4 diárias, 280 reais. A mão de obra para aplicação do herbicida. Aqui foram 2 diárias, 140 reais. Depois, a mão de obra para fazer as covas e aplicação do calcário, tá? A gente já faz uma operação só. 7 diárias, 490 reais. Mão de obra de plantio, 2 diárias. Plantar 500 mudas, é tranquilo, viu? É bem tranquilo isso aqui. Não é nenhuma dificuldade a gente estar plantando 500 mudas, não. 2 diárias, 140. Mão de obra da primeira adubação, tá? Essa adubação aqui é o super simples, tá ok? Uma diária. Mão de obra para a segunda adubação. Uma diária também, 70 reais. Depois, mão de obra, coroamento. Que é uma operação que a gente faz antes de jogar a cobertura. A gente limpa todas as mudas. Aqui, eu vou colocar 3 diárias. Que é bem tranquilo também. 210 reais. E mão de obra, tá com cobertura. Que é o último adubo. 20,00, 20. Aqui é uma diária também. 70 reais. Então, lembrando, o primeiro adubo é o super simples. O segundo adubo é o 4,30,10. Depois o coroamento, depois a mão de obra de cobertura. Então, aqui está tudo a despesa que eu tive com trabalho manual. Que foi 100%, 100% manual. Não teve nada mecanizado. Então, aqui, o total foi de 1.820 reais. Essa foi a despesa nossa de mão de obra. Então, o finalmente, o finalmente disso tudo. Serviço, insumos, 1.820, 2.614. O total que eu gastei por hectare para plantar 500 mudas foi 4.434. Como eu plantei 3 hectares, as 1.500 árvores, para o meu filho, eu gastei 13.302 em 3 hectares. Então, está bem explicado. É exatamente isso. Eu já vi planilhas de custos aí de 30 mil reais, 20 mil reais por hectare. Eu já vi planilhas aí de 8 mil reais, 15 mil. Tudo vai pela eficiência, para como que está o seu solo, o acesso à área de plantio. Se você vai estar acompanhando, se você não vai estar acompanhando. Mas é isso aí. A realidade crua e nua. Minha realidade. Que eu plantei, eu fiz todas as operações manualmente. Tá ok, meus amigos? Está aí, ó. Gastei 4.434 reais por hectare para implantar. Espero que eu tenha tirado essas dúvidas. Que eu tenha mostrado a minha realidade. Eu quero dizer para vocês que essa realidade aqui, onde eu moro, aonde eu fiz esse plantio de 1.500 mudas. Que foi bem enxuto, essa minha planilha. Mas está aí, para todo mundo poder visualizar, para todo mundo poder aprender um pouco mais. E ver que não é um bicho de sete cabeças fazer uma floresta. Começar um investimento, começar a ajudar o nosso planeta. Então é isso aí, meus amigos. Qualquer dúvida, deixe aí, que eu mesmo terei a satisfação em poder estar respondendo a todos vocês. E também lembrar que o adubo que eu utilizei foi em cima das análises de solo que eu fiz aqui na minha área, aonde foi implementada a floresta. Então, até mais e até o próximo vídeo.